Eu pego aqui na bilhete. Eu pego aqui. 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 Eu pego. Eu pego aqui. 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 Eu pego. Eu pego aqui. 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 Eu pego. Eu pego aqui. 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 Eu pego. Eu pego aqui. 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 Eu pego. Eu pego aqui. 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 Eu pego. Eu pego aqui. 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 Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego aqui. 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 Eu pego. Eu pego aqui. Eu pego aqui. Eu pego aqui. Eu pego aqui. eu pego. eu pego. eu pego aqui. 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 eu pego. eu pego. eu pego aqui. 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 eu pego. eu pego aqui. eu pego aqui. eu pego. eu pego aqui. eu pego. eu pego. eu pego. eu pego aqui. eu pego. 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 Tchau, tchau. 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 me informa quando podamos começar Mientras tanto, eu lembro que o dia de amanhã vamos a cerrar com duas notícias muito boas uma a cargo do Dr. Juan Salles em manejo inicial de trauma encefalocrânia e finalizaremos com a doctora Elvia Cruz desde México com uma ponência acerca de hernias da região inguinal agradecemos acompanharmos até o momento agradecemos por estar em nosso congresso estamos muito contentos por a acogida que teve e também aproveito para fazer um agradecimento a todo o equipe de produção e todas as pessoas que estão detrás deste evento para que sempre saiba da melhor maneira a todo o capítulo cauca a Come Nacional que sempre nos han brindado seu apoio e, por suposto, a todos nossos patrocinadores bom, já vamos com a pantalla para os sorteos aqui então vamos selecionar todos os que respondieron o link de assistência primeiro se vai rifar a valoración gratuita por parte de Focus um saludo a Octavia desde Puerto Vallarta de México obrigado por acompanharmos então vamos escolher primeiro cinco ganadores para os ganadores de nosso patrocinador Focus bom, aqui temos então nossos ganadores vamos verificar se Joana Carvajal cumple com os requisitos e seria a credora do examen de valoración gratuita por parte de Focus bom, aqui temos bom, aqui temos bom, aqui temos link de assistência posterior a que terminen os sorteos estará habilitado até as 10 pm e também será habilitado mañana por la mañana para os que não alcancen a llenar o obvio ou a ver as conferências listo então me confirman que Joana Carvajal é a ganadora do examen de valoración por parte de Focus e Camilo Urbano Guzmán seria o ganador seria o ganador de a classe gratuita listo agora vamos a continuar com os premios de Maltese recordem que são 4 cursos em total 2 de desfibrilador externo automático com certificação internacional 1 de código roxo e 1 en alguns temas de APH volvemos a seleccionar todos os participantes em total 8 8 se elege realizar o ganador encontrar os ganadores listo então aqui já temos os ganadores vamos a verificar primeiro os primeiros 4 e conforme vayan corroborando que cumple com os requisitos les irá informando se alguno de eles não cumple com os requisitos passaremos ao seguinte e assim sucessivamente até o momento me informam que Iago Bergamo se hace acreedor a uno de los cursos DEA Dana Victoria Figueroa Maya também Alcira Guadalupe seria a ganadora del curso de código roxo obstétrico e Juan Pablo Ordóñez então seria o último ganador de um curso em um tema de APH que posteriormente já se informaram bom chicos chicas doctores doctoras gracias por acompanharmos o dia de hoje graças por estar até este momento foi uma jornada larga mas 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 produtivo espero que les haya sido de su agrado recuerden que o dia de mañana é nosso último dia nosso cierre con dois charles muito importantes acerca de trauma craniocefálico e hernias de la pared de la rexión inguina así que los esperamos por favor quédense en casa cuiden a los suyos y nos vemos mañana